Volta aqui, Rony! Peguei, tá com você! Não, tá com você! Não! Eu vou pegar você! Ai, droga! Agora eu pego você, Luna! Volta aqui! Fora, Rony! Fora, fora! Rony! Ai! Ai, meu cotovelinho! Calma, Rony! Vou te ajudar! Vem aqui, vai! Ai, machucou, Luna! Ai, Luna! O machucado foi muito feio! Calma, Rony! Não foi nada! Só tá um pouco feio! Eu acho que eu vou morrer! Você não vai morrer, tá maluco? Todo mundo já se machucou um dia! É, mas esse machucado é mais fundo do que normal! Eu nunca fiz um machucado tão feio antes! É, eu acho que tá bem feio mesmo! Não, Rony! Hã? Não pode encostar, Rony! Por que não? Ué, você não sabe? A nossa mão tá cheia de micróbios e bactérias! E se você encostar no seu machucado, vai infeccionar seu cotovelo! Eu não tô vendo nenhum! Ai, é claro, Rony! A gente não consegue ver só com o nosso olho! Ah! Mas e agora, Luna? O que eu faço? O machucado tá cada vez pior! Já sei! Eu posso te ajudar! Tem um curativo aqui! Legal! Prontinho! Quase! Só mais um pouquinho e... Prontinho! E aí, Rony, você tá se sentindo melhor? Tô sim! Que bom! Ai, desculpa! Logo vai passar, tá bom? Tá bom, Luna! Obrigado! Bom, obrigado, Luna! Você sempre me ajuda quando eu tô na pior! De nada, Rony! Agora vai pra casa, descansa e não mexe no seu machucado, tá bom? Tá bom! Até amanhã? Até amanhã! Tchau! Tchau, Luna! Obrigado! De nada! Ai, que lindo dia aqui na Vila Láctea! Bom dia, Luna! Bom dia, Rony! Tudo bem? Tudo ótimo comigo! E com você? Também! E o seu machucado tá melhor? Ah, tá bem melhor! Eu já não sinto tanta dor que nem antes! Ah, que bom! Será que a gente pode ver como tá? Ver como tá? Aham! Eu posso tirar? Pode! Tira aí, vai! Ok! Confesso, eu tô ansioso! Deve tá bem melhor! Tomara! Ai, ai, ai! Cuidado! Tá colado! Puxa assim, ó! Ei! Tá diferente! É, e criou uma casquinha! Casquinha? É, uma casquinha! Tipo de sorvete? Não, Rony! Casquinha de ferida! Como assim? Rony, eu vou te explicar o que acontece quando a gente se machuca! Uhum! Quando a gente se machuca, o nosso corpo começa a mandar muito sangue pra área machucada! Isso vai ajudar a limpar o ferimento e a proteger o nosso corpo de infecções! Caramba! O corpo faz tudo isso automático? Sim! Mas... Por que que ele faz isso? Rony, o nosso corpo sempre sabe que a nossa pele machucada é um ponto de entrada pra bactérias perigosas! É, e então ele manda muito sangue pra limpar e não causar infecções! Nossa, Luna! Você realmente sabe tudo sobre o corpo! Agora eu quero saber de uma coisa! Como que o corpo faz tudo isso? Ai, isso é muito legal! O nosso corpo é tão esperto que ele cria uma nova camada de células pra recuperar a nossa pele! Isso ajuda a proteger como se fosse um escudo! Enquanto isso, o nosso corpo recupera toda a pele que tá por baixo! Nossa! É tipo um escudo mesmo! Uau! É, e quando a sua pele já estiver recuperada, a casquinha vai cair e você vai tá super bem! Isso significa que eu não preciso tirar? Não, você não pode tirar! O nosso corpo faz o trabalho todo sozinho! Mas... A casquinha coça! Eu tava pensando em tirar! Não, não pode tirar, Rony! Eu sei que coça, mas você precisa ser forte! Se você tirar, vai dificultar o processo natural do nosso corpo! E vai demorar muito mais pra assarar! Deixa eu ver se eu entendi! Quando nós machucamos, o corpo cria uma casquinha por cima do machucado! E ele faz isso pra proteger o ferimento dos invasores bem pequenininhos! Os micróbios e as bactérias! E é por isso que eu não posso puxar nem arrancar minha casquinha! Assim eu consigo proteger o meu ferimento e a pele consegue se regenerar mais rápido! É isso aí, Rony! Você entendeu direitinho! Luna, obrigado! O corpo humano é realmente fascinante! Como pode o corpo fazer isso sozinho? Eu nem preciso pensar pra isso acontecer! É verdade, Rony! O corpo tá sempre tentando nos ajudar! Que legal! Luna, você me ensinou muito hoje! Que bom que você entendeu, Rony! Agora eu preciso ir! E lembre-se, não coça, tá bom? Certo! Não se preocupa! Até mais! Tchau, Luna! O corpo humano é fascinante! Rony! Tá bom, tá bom, eu não vou coçar Eu vou ter que fazer outra coisa Ai, ai, minguante Hoje a gente vai se divertir muito Bom dia, Luna Bom dia, minguante Bom dia, Rony E o seu machucado, como vai? Que machucado Luna, a tasquinha sumiu Viu só? A sua pele se regenerou e a casquinha caiu Caramba, ela caiu mesmo Eu nem senti Eu achei que ia doer Não, Rony, eu falei pra você que não ia Que demais O corpo humano é realmente fascinante É, o nosso corpo pode fazer as coisas mais incríveis e divertidas de todas Hum Sabe uma coisa muito divertida que o corpo consegue fazer também? Não, o que? Brinca, tá com você Não, volta aqui, Rony Tá com você Droga, agora eu pego você, Luna Não, não, não Ronaldo Souza Criações O sonho é criar pra sempre Rony 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 Rony